O que é que tem o ventre de sua loja? Aquele que cuida de mim... O que é que tem o ventre da minha... Pura daqui! Por que Deus não está morto? Tem função de nada! Nada! Não! Não! Deus não está morto! Eis a razão da minha princesa aqui!